E aí, rapaziada, uma dica que eu deixo é conhecer o Parque Capivari, aqui no Campo de Jordão. A gente vai dar uma voltinha e mostrar pra vocês esse parque aí, ok? A entrada no Parque Capivari é de graça, porém as atividades são pagas, como, por exemplo, dar uma volta nessa linda roda gigante, que é o destaque do parque. Além disso, tem essa linda estação também, onde saem passeios de bonde, aí do Parque Capivari e vai até a entrada da cidade. Vale muito a pena conferir esse passeio também. Fala, rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal Estrada Custom. Você vai ter que fazer um rolezinho de bonde aqui na cidade de Campo de Jordão, beleza? Vamos aí com a gente, então. O passeio tem aproximadamente 40 minutos e custa R$ 30,00 por pessoa. Saindo da Vila Capivari, ele cruza toda a cidade, onde dá para ver toda essa arquitetura bem bacana. Cheia de Araucária, o passeio fica muito mais bonito. Vocês vão ver várias árvores dessa maravilha. A Araucária é um dos centros da cidade de Campo de Jordão. Mais uma estaçãozinha. Mais algumas araucárias. Uma curiosidade de Campo de Jordão é que ela não possui semáforos. Vocês podem observar durante todo o nosso passeio que a gente não vai encontrar. Nem nos vídeos que vocês já assistiram, e nem nos vídeos que vocês ainda vão assistir. A cidade não possui semáforos. Isso é uma das curiosidades dessa cidade. Não podia deixar de faltar um cachorro, né? Sai, cachorro! E aí E aí E aí E aí É um passeio bem bacana também para fazer com as crianças, até porque essa geração mais nova não tem muito acesso a história da ferrovia, passeios de trens, agora a gente vai fazer uma pequena paradinha. Pelo outro lado do bonde nós temos essa outra visão, bem bacana. A gente conhece aí, duas vistas, duas partes da cidade. E aí rapaziada, beleza? Estamos aqui na estação Emílio Ribas, em Campos de Jordão e aqui tem uma estaçãozinha de trem e de bonde também. Acabamos de fazer aí o passeio de bonde pela cidade. Vocês viram o vídeo aí, são dois bondinhos, super recomendo. Valeu pessoal! Ainda falando de ferrovia, temos esse museu que conta a história da ferrovia na cidade, mas infelizmente nesse final de semana o museu estava fechado. Outra atividade paga no parque capivari é o passeio de pedalinho nesse maravilhoso lago. Nesse deck tem uma área de alimentação bem bacana com visual maravilhoso e a concha acústica. Tá vendo ela? Nesse lugar aí é realizado o festival de inverno que começa em julho. A noite a conversa muda, dá uma olhada nesse visual. E aquela roda gigante branca, pálida. Tem também até um rolezinho de trenzinho para as crianças. E aí? Tá curtindo? Olha que visual essa roda gigante, hein? Fala rapaziada, e aí? Tudo certo? O que vocês acharam que é mais bonita durante o dia ou durante a noite? Não deixe aí seu comentário. Se você gostou, deixe seu like também. Compartilhe com os amigos. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Logo logo teremos mais vídeos aqui de Campos do Jordão. Valeu! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!